Olá, sejam bem-vindos ao Conversa de Música com Sérgio Martins. E os convidados de hoje são uma das principais duplas sertanejas do país. Hoje eu recebo Thayme e Thiago. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, graças a Deus. Me conta, o que é Viralizou? A gente vai falar do novo single, mas o Viralizou ainda está tocando bastante. Então, Viralizou foi a nossa penúltima aposta, na verdade, da Thayme e Thiago. E é uma música bem animada, bem a cara de Thayme e Thiago mesmo. Tem aquele lado mais comercial. A gente tinha ficado um tempo, por conta da pandemia, sem lançar algo novo. Então, quando a gente procurou essa música, a gente precisava de algo que fosse meio que um tiro certeiro para Thayme e Thiago, que fosse algo bem comercial. E foi aí que a gente pensou, a gente buscou elementos na própria Thayme e Thiago mesmo do que o público gostava de escutar nos nossos shows, por exemplo. E a Aikido é uma música que não pode faltar, por exemplo. Foi por onde tudo começou. Aí, foi aí que a gente começou a buscar as referências, né? Exatamente. A gente teve esse tempo de pandemia, né? Muito tempo parado. Acho que foi um momento de refletir, de repensar, de ver o que dava certo para a gente. O que a galera espera sempre de Thayme e Thiago. E ela foi realmente uma música bem estudada. Acho que a tecnologia, hoje em dia, com todo esse avanço, a gente tem números hoje à nossa disposição, né? Que a gente pode analisar e debater o que vai ser melhor para a gente. E a Viralizou foi bem isso, sabe? Qual que é a música que a gente canta no show, da história de Thayme e Thiago, que em todo show acontece a mesma coisa, aquela euforia da galera. E a gente chegou no nome Aikido. Então, vamos tentar fazer um Aikido modelo 2022? Ela foi encomendada, literalmente, né? Resumindo, ela foi encomendada mesmo para esse momento. A gente pensou no lance das dancinhas que a Thayme e Thiago sempre trouxe a dancinha. Na verdade, sempre. Os nossos shows com a galera junto, assim, nossa banda junto, sempre tem aquele lance da dancinha e agora super forte, né? Com o TikTok, com tudo, dancinhas. Por que não também se adaptar, né? Nas dancinhas que a gente já acostumava fazer, trazer algo, assim, com o que está rolando agora para ver se funciona. E até a própria mistura do Piseiro, né? O Piseiro aconteceu muito forte no Brasil durante a pandemia. O Piseiro chegou a ofuscar o setanismo na época, né? Falava-se muito isso. Uma vez eu falei com o Bruno Calimã, que é um compositor, que é muito amigo meu. E o Calimã falava, né? Que o Piseiro tinha conseguido sair do nicho dele e ir para o setanejo. Foi um negócio muito legal, né? É que daí escondiu, né? Misturou bem, assim, rapidamente. Ainda bem, né? O Piseiro era muito regional, né? Um ritmo muito do Nordeste, que era muito tocado lá e não furava essa barreira. E eu acho que a galera, na pandemia, precisando de alegria, precisando de um motivo para querer dançar, o Piseiro é quanta gente, né? E acabou tomando conta mesmo. E o setanejo ficou meio, cara, sem saber. A gente depende muito do público, né? A gente quer estar no meio da galera, a gente quer estar lançando no meio dos nossos fãs, estar na rua para poder divulgar nossa música. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa. A gente não sabia muito o que fazer. E nessa brecha o Piseiro entrou e tomou conta, né? Agora deve ser muito louco, né? Porque eu fico pensando aqui também. O setanejo é uma música, obviamente, de aglomeração, né? De balada, de festa. Aí você veio a pandemia, né? Eu acho que alguns artistas até ficaram um pouco mais introspectivos, assim, os que lançaram o single e tal. E você acha que, por exemplo, vocês estão falando do Viralizou. A partir de agora, né, com os números caindo, né, de infectados, a música, as letras das músicas vão mudar. Vai-se começar a falar mais de festa, vai-se começar a falar mais de badalação, não? O que você vê? Eu acho que nunca foi deixado de falar sobre festa e badalação, né? Teve muita sofrência, assim, na época da pandemia, né? Além dos piseiros e tudo mais, a gente teve bastante lançamentos, né? Muitas músicas maravilhosas que tocaram aí, até aquela música, aquela música que falava do pai, da mãe, não tô lembrando de Diogo Vitor Hugo, não tô lembrando exatamente de quem era. E que, assim, na minha opinião, eu tinha que ter tocado até muito mais, mas acabou que parece que a galera sempre procura o lance da festa, né? Mesmo quando tá em casa. Eu, pelo menos, sinto isso, sabe? Que a galera quer escutar como se ela estivesse numa festa, numa balada, ela quer, pro psicólogo, dela, parece que funciona melhor. Eu acho que isso nunca deixou de existir e até agora a gente selecionou do repertório. Mas as românticas também, eu acho que a galera tá num momento, tipo, que tá sabendo escutar mais músicas, né? Tem muita variedade, então, tipo, agora eu tô num momento que eu quero escutar um negócio mais tranquilo. Bota uma mais romântica, um negócio mais ameno, mas chega quinta-feira, bate aquela sede, aquela vontade de sair pra rua e... E muda. Aí tem que dar aquela extravasada, né? É, exatamente. Acho que nunca deixou de existir, né? As animadas. As animadas, a galera gosta de escutar mesmo. É o que a gente trouxe nessa música nova nossa, na Remedin. Pela época do ano, né? De lançamento, auge de Copa do Mundo e depois Natal, Réveillon, enfim, férias, né? Praia, tudo mais no Brasil. É o que a gente pensava. A gente tem que vir. Não adianta a gente vir como uma romântica agora, por mais que a gente ame. A gente precisa vir como uma animada. Então eu lembro, a gente escolhendo o repertório, eu lembro que eu falava, digo, cara, a gente tem que buscar uma música de quiosque de praia. Aquela que passa na praia tá tocando no quiosque da praia. E a gente sabe que no quiosque a galera bota a música mais animada, né? É. Combina com aquele clima de praia, então... Acho que tudo tem uma época certa pra poder lançar. A gente gravou um EP, na verdade, tipo um DVD, mas a gente gravou menos músicas, né? Então, acho que são quatro músicas animadas e... Não, são cinco músicas animadas e duas românticas. Duas românticas, né? Qual é a... Você tava falando do repertório. Qual é o segredo de vocês que eu liam ver um repertório? Você pensa, por exemplo... Vocês estavam comentando, essa música é mais animada, a gente vai lançar em dezembro e tal. Quando vocês começam a sentar pra ver um repertório, vocês pensam nisso? Você fala assim, olha, em março, que é um mês mais frio, por exemplo, vamos lançar uma música mais romântica, porque é algo pras pessoas escutarem juntos. Essa música aqui, a gente vai pensar pro carnaval, pra ver se a gente pega esse pessoal de carnaval. Eu fico muito curioso em saber como é que rola essa escolha de repertório. Esse planejamento existe. Não necessariamente a gente consegue seguir, porque tudo pode mudar, né? O mercado tá mudando o tempo inteiro. Mas nesse EP mesmo, a gente pensou exatamente nisso. Em vir, trazendo uma música animada nesse momento que a gente tá agora. Depois mais uma animada pensando em carnaval. E depois a gente já vem com as românticas pra essa época mais tranquila. Dia dos namorados chegando e tudo mais. Então assim, a gente planeja assim. Vamos ver se a gente vai conseguir cumprir exatamente o planejado, mas é o que a gente pensa. Isso me faz lembrar, desculpa te interromper. Eu lembro do Michel Teló, que falou isso uma vez. A gente tava conversando que quando ele saiu do Tradição, e a gente já vai falar sobre o Tradição, é que ele fez um planejamento de dois anos. Eles contrataram, acho que um economista, alguma coisa assim. Quanto ia gastar de gasolina, quanto ia gastar disso, quanto ia gastar daquilo. Aí ele falou, só que veio, ah, se eu te pego e ferrou. Exatamente. Ferrou pro lado bom. Nem que eu queria, mas se eu te pego. Não, mas acho que, é que nem a gente fala, a gente depende totalmente do público, do povo. A gente não tem como saber o que o povo quer naquele momento. Mas rola assim esse planejamento, porque o investimento de uma música hoje é muito alto. Então a gente sempre tenta trabalhar minimizando erros, né? Eu não posso lançar uma música totalmente romântica, que fala de um papo triste, de uma coisa que não deu certo, numa época de Natal, de festas, né? Pode ser que dê certo também, mas... A possibilidade da errada é enorme, né? Acho que a galera não quer escutar isso nesse momento, né? A gente pensa, então rola assim um planejamento, até por conta desses números que a gente estava falando agora, que hoje tem tudo na mão, né? A tecnologia nos permite isso hoje, minimizar erros. Vocês fazem esse estudo? Vocês têm esse planejamento? Agora eu boto essa curiosidade, tipo assim, qual estado consome mais? Qual estado determinada música tocou mais? A gente tem, a gente tem sim. Acho que até antes, quando era só rádio, era mais rádio, né? Era pouco internet. A gente conseguia ter uma noção até maior, por conta de Crowley, né? Que a gente acompanhava tudo direitinho, saber onde estava tocando mais, enfim. E qual é a música que estava tocando mais. Mas hoje em dia, mesmo assim, a gente consegue separar bem os dados. Até de Instagram, em relação à idade, em relação à região que está curtindo, né? Todas as plataformas oferecem esses dados. Sim, exatamente. É legal para o planejamento macro, né? Nas vendas, na divulgação, no marketing. Esses números, eles são muito importantes nessa hora de planejar, né? Até em relação a onde fazer show também, né? Sim. Você sabe que isso é o que mais me fascina no mercado musical, mas principalmente no mercado setanejo. Existe um planejamento de carreira, existe uma maneira de investimento ali que você não vê em outro gênero musical. Toda música que é lançada é fruto de muito estudo, por exemplo. É. Cara, é um absurdo, assim. É mesmo. A gente para para pensar em casa, às vezes, tipo, eu assisto muitos shows, consumo muito material do mundo inteiro. E o mercado setanejo, ele faz um show internacional por dia. Faz. Né? Ele leva uma mega estrutura para qualquer cidade do Brasil. É. E até para fora, a gente vai, é muito doido o tamanho que virou essa máquina, né? Ah. Do sertanejo. É. E por isso que eu acho que tem que ter esse estudo, rola esse estudo, né? Sempre tentando minimizar os erros e está sempre atualizado. E está cada vez ficando melhor, na verdade. A gente vê estruturas de DVD e tudo mais. É um mesmo querendo, não querendo ficar melhor que o outro, mas todo mundo querendo ficar melhor no próximo projeto, entregar algo melhor ainda. E assim vai. Isso é ótimo, né? Porque a qualidade vai subindo. Sim. Sim. Agora, vocês foram uma dupla que eu poderia definir como pioneira no que foi se chamado feminismo. Eu lembro que você tinha o quê? Maria Cecília Rodolfo. É. Depois veio Thayme Thiago e depois veio Marília Mendonça, Mário Maré, isso tudo. Como é que foi quebrar esse preconceito? Olha, eu costumo dizer assim que a Thayme Thiago no início, né? A gente veio logo depois da Maria Cecília e a Maria Cecília não tinha tanto papo de defender a mulherada igual o Aikido que a gente veio, né? Eles tinham... Aikido era uma letra muito feia, uma letra muito feia. É, que é Aikido o quê? Eu quero ver você sofrer porque eu sou mais eu e tal. Que é esse algo mesmo de vamos lá, mulherada, reage. A gente não pode ficar dependendo de homem, não. Enfim, a Thayme Thiago trazia muito isso aí. Então foi algo assim que quebrou um pouco. Mas o que eu sentia no início? Eu sentia no início que numa feira que tinha uma semana de shows, dificilmente ia ter Maria Cecília, Thayme Thiago e uma Paula Fernandes. Não ia ter na mesma feira. Tinha ou Thayme Thiago ou Maria Cecília. O espaço pra mulher era minúsculo. Por mais que tava tocando, tava nas mais focadas do Brasil, fazia muito show. Só que mesmo assim, era sempre... Tinha esse preconceito ainda de ter um espacinho só quando todos os outros homens. Ou homem solo ou várias duplas. Depois que as meninas chegaram, que eu senti que isso foi quebrado. Porque aí numa mesma feira tinha Maíra Maraíza, tinha Marília Mendonça, tinha Thayme Thiago, tinha todo mundo. Só que eu sei, eu sinto que a gente começou a quebrar. Isso, a gente já começou a quebrar. Porque assim, no final, né, quando antes das meninas entrarem, que foi mais ou menos 2015, entre 2014 e 2015, eu senti que já tiveram feiras que a gente fez junto com a Paula Fernandes, você lembra? Que era muito raro acontecer. E daí logo depois elas vieram, aí isso quebrou de vez, assim. E até no início, o papo das músicas, tipo assim, não era um negócio totalmente feminino, né? A gente tomava cuidado, tipo, pô, essa música aqui, ela é bem feminina, mas vamos tentar encaixar uma palavrinha aqui. Tipo assim, não era escrachado, assim. Porque tinha esse cuidado, tipo, como que o povo vai reagir, eu não sei. Foi passo a passo mesmo, foi uma conquista de cada vez, né? Agora eu vejo uma coisa, você tava falando disso, vejo uma coisa que tem acontecido no samba, é que estão se revendo certas letras, né? Acho que a Tereza Cristina, uma vez, eu tinha entrevistado ela, ela comentou, falou, olha, tem certos sambas que eu não me sinto mais confortável em cantar, porque são muito machistas, né? E eu vou te falar, poucos gêneros pintaram vocês, mulheres, né? Como infiéis, ingratas e desalmadas com a música sertaneira. É verdade, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho assim que as mulheres, elas precisavam ser representadas. Que seja a garota de programa, ela precisava ter. Ela precisava de alguém que falasse dela, que falasse com a voz dela, que foi o que a Marília Mendonça fez. Sim. Então, eu acho que esse foi um super diferencial da Marília, porque ela ousou. Ela achou que não fosse fazer sucesso nenhum da calçada, né? Ela achou que não fosse, não fosse. E foi uma música que ficou muito tempo nas mais pedidas dela. E exatamente falando de uma mulher, de uma garota de programa. Que coisa, né? Sim. Então, tem público pra tudo, sim. Mesmo nós, eu que não sou uma, amava escutar essa música sem parar. É muito louco isso, né? Mas, ao mesmo tempo, foi ousado. Só que, ao mesmo tempo, a gente foi cada vez mais conseguindo ocupar o nosso espaço ali. É. Mas é isso mesmo que eu tava falando. Mano, eu lembro, por exemplo, sei lá, acabou com a Tereza, o sujeito mata a mulher porque ela quer conhecer a cidade e ele acha que ela tem que ficar lá lavando e passando. Sim. E você tem uma que é um sucesso. Eu até brinquei isso uma vez com o Zezé de Camargo, né? Que aquela coração está em pedaços. Que ele fala assim, eu não fui homem pra você e tal. É. E, por exemplo, você tava falando de Aikidó. Aikidó, não. Aikidó, você reverte o jogo. Reverte o jogo, sim. Dá a volta por cima. É. É. Isso eu acho interessante. É. O que a gente tem visto no setanejo mais feminino, assim. Sim, sim. Eu acho que foi aí que começou mesmo, né? Sobre o que você tava falando, essa quebra mesmo do preconceito. Que os contratantes, os homens, os presidentes de feira, que em sua maioria é tudo homem, passaram a enxergar. Opa, vamos lá, ela tá falando sobre isso. Mas ok, a galera tá curtindo. Então vamos lá, o público vai vir no show. Então acho que foi aí que começou a quebrar. Eles começaram a confiar um pouco mais na mulher, trazendo o público, podendo estar lá também no lugar da maioria homem que era antes, né? E hoje em dia não. Hoje em dia é dividido. Os empresários também, né? Os empresários também. Nem sei se a gente pode falar sobre isso, mas uma vez eu entrevistei a Maiara e Maraíza. Elas foram recusadas por um empresário que falou que não contratava artista que menstruava, né? Não, mas eu lembro disso lá atrás, antes de estar em Michiago, quando era eu e minha irmã. Se a minha irmã tivesse continuado, a gente poderia estar ali, as duas, como a Simora e a Simora, a Davi do Maiara e a Maraíza. Simora e a Simora? É... Pô, ainda bem que não, né? Não, desculpa. Isso acabou acontecendo lá atrás mesmo. Mas eu nunca vou esquecer dele falando, assim, que ele não confiava em investir o dinheiro dele em mulher, porque a mulher chegava uma hora da vida que ela queria casar, queria ter filhos e que ela abandonava e que todo o dinheiro era jogado fora. Ele falou isso na cara minha, da minha irmã, da minha mãe, a gente era adolescente, tinha 17 anos por aí, quando ele falou isso. E aí eu ficava pensando, eu falava assim, mas não é possível eu poder querer sim ter uma família, mas eu querer continuar trabalhando? Por que não, né? E até ele mesmo começou a me fazer pensar, eu falei, gente, mas será que quando eu casar e tiver filho, será que eu não vou mais querer cantar? Sendo que eu amo cantar, não, eu preciso de um jeito de conciliar isso. Mas até eu passei a duvidar que se eu pudesse fazer isso. E graças a Deus que a gente, eu tive aí professoras, no caso, né, como Claudinha Leite, a Ivete Sangalo, que foram tendo filhos aí, continuaram e levavam junto e tal, e mostraram que sim, era capaz, sabe, de continuar trabalhando normalmente. Já vinha Fafá de Belém, enfim, várias outras aí, né? Mas eu digo dessa minha geração. E aí eu vi que era possível assim, porque eu tenho sua casada, tenho duas filhas e continuo trabalhando normalmente. Fora que a minha visão é extremamente machista, né? Tipo, a mulher vai ter filho e vai ser dona de casa. Sim, sim, você já não serve mais pra nada, você tem que, não pode mais estar no palco, você tem que estar cuidando dos filhos. Exatamente, né? Em outras palavras, era isso que ele queria dizer. E um grande empresário aí da música. Agora, outra coisa que eu acho legal é que vocês estão na sua segunda formação, mas existe um belíssimo casamento de vozes aí. Sim. Como é que foi encontrar um outro Tiago e como é que foi adaptar? Você teve outros candidatos a Tiago, não? Eu tive. É, acho legal isso. Na verdade, eu tive, foi assim, né, quando o primeiro Tiago decidiu que ele queria fazer carreira solo, decidiu sair, né, respeitei, e desde o primeiro momento eu falei, eu não quero fazer carreira solo, carreira solo é o último caso, porque eu acho que deu certo como Thayme e Tiago, e a imagem da Thayme e Tiago, apesar das músicas serem extremamente conhecidas, a imagem não era conhecida, a gente não tinha feito Faustão, a gente não tinha feito os grandes programas de TV ainda. Então, acho que dá muito bem pra colocar um Tiago, pode ser que tenha pessoas que nem percebam porque não conhecem a imagem. Enfim, eu era totalmente pé no chão e realista, então eu queria continuar. A gravadora, na época, queria que eu ficasse solo, o empresário também queria que eu ficasse solo, e eu bati o pé e falei que eu queria continuar com a dupla. E aí foi quando a gente começou a buscar os possíveis Tiagos, né? E, enfim, foi o Fernando, da dupla Fernando Sorocaba, que apresentou, que mostrou, e eu falei, gente, eu não tava pensando em destruir nenhum grupo, alguma coisa do tipo, eu falei, não quero. Eu tava olhando até cantor solo na época, só que, enfim, ele já tava com um planejamento, ele tinha uma vontade de cantar com o irmão dele, enfim, eu fiquei sabendo dessa história, falei, ok, se ele já vai se desligar de qualquer maneira, ok, né? Mas eu não vou fazer ele sair do grupo pra ele vir pra cá, de jeito nenhum, né? Do tradição na época. E aí você pode até falar melhor que eu, como é que foi o convite. Mas você fez teste, não? Oi? Você já entrou direto ou você fez algum teste pra ver se a voz casava? Não, ele já era muito bom, eu já sabia que ele era bom. Foi muito, sobre esse negócio de vozes, foi muito engraçado, porque eles tinham, eles estavam planejando um DVD na época, com o Tiago Antigo, e aí acabou que aconteceu, ele queria sair, e esse DVD não aconteceu, e sobrou algumas músicas, sobrou não, tipo, escolheram algumas músicas que estavam nesse projeto, e pegaram algumas outras lá, e fizeram um EP de cinco músicas na época, e eu vim, a gente tirou foto primeiro. Nunca tinha cantado junto. No dia seguinte das fotos, eu fui botar voz no EP. Mas claro que eu tinha analisado, tá? Eu tinha analisado, eu olhei e falei, ele é muito bom, ele canta demais, ele faz segunda-feira. Mas a gente não sabia se ia casar, né? Não sabia. As vozes, tipo, foi uma... Arriscada total. Tinha tudo pra dar errado, né? Inclusive, a Taeme e o Tiago é uma dupla totalmente, tipo, diferente do normal. Ela é uma dupla criada, né? Não são dois irmãos que cantam desde pequeno. Não é algo que são amigos de infância, que cresceram junto, que foram conquistando uma carreira. Não, foi algo montado mesmo. Isso é muito difícil, muito raro acontecer. E muito raro dar certo, né? E desde a Aikido foi... Desde a primeira formação e a segunda formação, deu certo. É. Muito legal isso. E ele foi, ele colocou a voz, né? Um dia depois que a gente realmente tinha tirado as fotos, a gente fez todas as fotos na capa, tudo do EP, sendo que nunca tinha cantado de um que tá vindo. E eu falei, meu Deus, eu não quero nem ver, mas eu sabia que ele cantava muito bem. Só que eu não sabia como é que seria a química, né? Na voz. Menino, a impressão de coisa é de Deus mesmo. Encaixou perfeitamente. Foi muito como se fossem irmãos, os dois mesmo, assim. O jeito que encaixou desde a primeira música, né? Eu não era acostumado muito a fazer segunda voz também. Com tradição, eu fazia a primeira. Eu entrei no lugar do Michel, então era algo diferente pra mim também, né? Mas acabou que deu tudo certo e foi mágico, assim. Todo mundo parou no estúdio desse cara com, assim, tipo... Agora, você só pega a bucha de canhão, né? Você só pega a bucha de canhão, né? Você entra no lugar do Michel Teló e entra no lugar do Michel Teló. Um bom substituto. Ele agora parou por aqui. Amor de Deus. É legal, cara. São experiências muito legais, assim. É um negócio que nunca me assustou, né? Desde a época do tradição, tu não me falava Pô, mas vai assumir o lugar do Michel, cara. Putz, o grupo tá em alta. Um negócio muito grande. Eu digo, cara, mas eu não vou entrar no lugar dele. Não vou fazer o mesmo que ele. Então não tem... Eu sei que vão fazer comparações, mas... Não tenho por que fazer essa comparação, porque eu não vou copiar ele. O que ele fez, o mérito dele é um trabalho sensacional. E se eu quero crescer, eu vou ter que fazer o meu, né? E acabou que deu certo. E aí eu fui pra estar aí com o Thiago logo em seguida. Logo em seguida, não. Fiquei cinco anos no tradição. Mas, tipo, é muito gratificante saber que o trabalho que a gente tá fazendo é reconhecido. Aí quando o Fernandinho me ligou. Porque a gente trocava meio figurinha de músicas. A gente se encontrava na estrada com o Fernando Sorocaba, de tradição. Então a nossa amizade começou ali. E quando o outro Thiago resolveu sair, o Fernando me ligou um dia. Eu digo, como assim? O Fernando tá doido? O que é isso? Você já tava pensando em sair da tradição? Cara, a gente tava num processo de... De buscar outra coisa já. Sabe? E a gente tava num... Em conversa, assim, que... Tipo, já tava ficando maçante aquilo. Tipo, a gente queria mais, sabe? Todo mundo da banda. E aconteceu que surgiu essa possibilidade bem na época. Foi muito legal. Agora, você tava falando justamente sobre isso. Sobre o desafio de você fazer a segunda voz. Me explica pra um público leigo. Pra um cara que não entende. Porque todo mundo acha que a segunda voz não canta nada, né? Canta muita. Qual é o desafio de você fazer essa cama, né? Que você acaba fazendo pro solista? Cara, eu falo sempre que a segunda voz é muito difícil de fazer. Na verdade, eu acho que é mais difícil a parte de cabeça do que a própria voz, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo fala, pô, o Marrone não... A voz dele não sai. Cara, a voz do Bruno é muito forte. Se botasse um cara do lado do Bruno que cantasse forte também, talvez ninguém aguentaria ouvir. Ia ficar uma gritaria. Tipo assim, ia ficar as vozes competindo e talvez não daria certo. Então ele é um ótimo segundeiro. Ele é um cara que sabe o que ele tem que fazer ali. E a hora que tem que fazer. Então é muito complexo. A segunda voz, ela entra só numa parte da música. Tem músicas que começam desde o início. Mas ela é uma voz que fica mais apagada mesmo, né? Só que se tira ela, faz... Fica... Total diferença. Com ela faz total diferença. Sem ela, tipo, muda totalmente a música. Ela é uma parte da harmonia junto, né? Eu, pra te falar a verdade, eu não sei o que eu faço. Eu sou um cara totalmente... Eu não estudei música. É de dom mesmo. Você faz de uma maneira instintiva, assim. É tudo instintivo. E eu sempre falo, cara, o segundeiro tem que conhecer de harmonia. Ele conhecendo a música, ele sabe pra onde a música vai, ele vai criando os desenhos na hora. O importante é conhecer a harmonia da música. Mas é sempre uma segunda voz, vai pra terceira. Eu abuso bastante disso, né? Mas é tudo intuitivo, assim. Não, é impressionante a segunda dele. É diferente mesmo, assim. É, eu tava escutando. Você escuta ele gravando, né? Eu que gravo muito com ele em estúdio. Ele fazendo a segunda voz sem a minha voz. Só a voz dele. Você fala, meu Deus, o que ele tá fazendo? Mas isso não vai encaixar na nunca. A hora que você escuta encaixado, você fala, meu Deus, que massa. Ficou muito boa. Tipo, teve uma música que ele fez agora, que ele cantou solo. Porque eu abuso dele também, porque a voz dele é muito bonita. Então eu faço ele fazer a primeira voz também. Tem várias músicas que ele me ajuda na primeira voz. E ele tem uma música que a gente vai lançar, maravilhosa, que é ele que fez a primeira voz na música inteira. Que eu que encontrei a música, por sinal. E eu escutei, eu falei assim, a música é muito linda e você vai cantar. E eu vou fazer a segunda voz e você vai cantar a música. Só que eu não sou a segundeira. Tipo, eu tenho noção do que encaixa e tal. Mas eu nunca fiz segunda voz na vida de ficar fazendo segunda voz. Ele tem muito mais noção que eu. Muito mais. E aí ele fez a segunda voz na música inteira pra eu escutar, né? Eu escutei e falei, impossível cantar do jeito que você canta. Falei, esquece, pode fazer mais simples. Porque eu não consigo fazer do jeito que você faz. Mas ficou muito legal o resultado final. Eu fazendo o segundo e ele que dá a primeira voz. Então a gente brinca muito disso. Esse lance até da segunda voz da Taim e Tiago foi algo que foi construindo com o tempo. Até porque tem músicas que pedem uma chamada na hora do refrão muito agressiva. E a voz da Taim é mais doce. Suave, né? Então tem certas músicas que, tipo, quando entra o refrão eu entro cantando a mesma voz dela e já saio na segunda. E eu vou fazendo esse desenho, sabe? Então foi um negócio que eu fui construindo com o tempo. Tipo, pô, essa música aqui eu tenho que fazer isso pra dar aquele impacto ali. E já caí na segunda de volta. Então foi tudo meio na construção durante o tempo da carreira mesmo. E funciona, fica muito legal. E até um negócio interessante, que eu lembrei agora, esses dias eu parei pra pensar, acho que todos os shows que a gente faz, a gente canta praticamente as mesmas músicas, eu acho que a segunda nunca é igual. Não nunca. Cada dia ele faz uma. Eu fico escutando a voz dele e falo, meu Deus, mas como ele viaja. Mas vai muito bem, é muito legal. Perdoe-me, o povo que vai no show pra escutar as músicas da maneira original do disco, eu não consigo. Ele é muito bom, muito legal. Mas também, assim, deve ser terrível, né? Você cantar sempre do mesmo jeito, né? Sempre... É gostoso, cara. Acho que tu variar, assim, porque... Se torna maçante pra gente, realmente. É muito gratificante. E como piloto automático, né? Quando você fica fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. É muito gratificante saber que as pessoas querem escutar as tuas músicas, né? Mas pra gente é todo dia, então buscar esse algo novo todo dia é gostoso pra gente, pra dar aquele friozinho da barriga, pra dar aquela arriscada, será que o que eu vou fazer agora vai dar certo ou eu vou errar? Mas arriscar é legal, né? Eu acho que esse é o combustível pra gente em cima do palco, cada dia que passa. Agora, vocês têm uma musicalidade muito variada, né? A gente tava falando em Piseiro, Aikido, às vezes, parece até um vaneirão, assim, né? Você tem uma melodia mais romântica, você tem uma coisa até, às vezes, mais puxada pro forró, assim. Como é que funciona essa variedade? E isso é que me encanta também no setanejo, né? O setanejo, acho que é o gênero musical que mais agrega outros gêneros. Então, a Thayme Thiago, desde o começo mesmo, a primeira música lançada foi Aikido, né, uma vaneira. E logo depois a gente lançou uma extremamente romântica, mais violão e voz, que foi a 365 Dias, que tocou muito no Brasil inteiro, e é uma música bem, 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 bem romântica, mas é que elas, sabe, devagar, quase parando. E foi também, a galera curtiu. Eu não sei se foi por causa desse início que tava todo mundo mesmo de olho na gente, porque era uma novidade, era algo diferente. E o povo escutou, a gente cantando animada gostou, depois romântica gostou, acabou que o povo curtiu, assim. Depois veio a Bem Feito, né, e o povo também curtiu, depois Coração Apertado, o que acontece na balada. E acabou que a gente, por isso que a gente fica até meio perdido na hora de lançar, porque a gente fala, gente, e aí? Porque... Que gênero a gente vai arriscar essa semana? Que que a gente arrisca, exatamente. A gente percebeu... A gente sempre toma um cuidado muito especial com letra de música, porque tem muita criança que vai no nosso show, são famílias do bebê até o vovô. Sim. Então, cara, você é um exemplo em cima do palco, você tá ajudando na construção da educação daquela criança, então a gente se preocupa muito com isso. Então, isso sempre foi uma lei da gente, assim, na carreira, de se preocupar com letra. Claro que a gente tem que abusar um pouquinho hoje em dia, porque tudo vem mudando e se a gente não se adequar ao mercado, a gente acaba ficando pra trás. Mas tudo com um certo cuidado. E na parte musical, a gente percebeu que o nosso público, cara, ele aceita da gente qualquer tipo de mistura. É um público totalmente sem preconceito, né, que nos permite arriscar e fazer essas misturas mesmo. E a gente é muito fã do nosso país, né? Do Brasil, ele é muito rico culturalmente, tem vários estilos, vários ritmos. A gente até viaja o Brasil inteiro, a gente conhece culturas novas, a gente vai atrás, conhece pessoas. E por que não trazer isso pra nossa música, né? A gente tentar, que nem a música Remedinho agora, a Brigadeira da Bahia viralizou. É, teve mistura com o Piseiro, a gente já fez mistura com a Rocha, a gente já fez mistura com o Vaneirão do Sul, tem um pouco de reggae, tem um pouco de tudo, né? Axé. Mas era preconceito e a gente se permite, né? E isso é o show da Taime Thiago também, né? Nosso show de misturar. Claro, mantendo a nossa essência, não é? Vamos tentar misturar o nosso sertanejo, Taime Thiago, com o Axé da Bahia? Mas sempre vai ter a nossa identidade. Será que dá certo? Vamos tentar. Vai, dá certo, tudo dá certo, né? A gente faz, dá certo. Explica um pouco essa questão da letra. Isso sempre fez parte da filosofia da dupla, Taime? Sempre. Na verdade, assim, até o nosso público infantil era muito grande, assim, no início da época da Aikido. Não sei se o que era Aikido, era algo engraçadinho, tchá, 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 enfim. Aikido também, né? É uma palavra... É uma palavra, talvez infantil, por um lado, e acabou que... Eu lembro do Daniel me ligando, pra você ter uma ideia. Daniel, o cantor, me ligando, falando com a Lara, a filha dele, que agora tá adolescente, né? A Lara escutava e apaixonada e amava. Meu Deus do céu, Taime Thiago nesse início, né? Eu lembro que uma vez a gente gravou uma música que falava com uma palavra meio atravessada ali, né? na música, e ele ligou, falando assim, como é que eu vou deixar... Era o único DVD que eu deixava minha filha sentar na frente do... Eu nunca esqueci disso, tava no hotel na Bahia, a gente tava fazendo show, e eu escutei uma bronca dele no telefone, falando assim, era o único DVD que eu deixava minha filha sentar e assistir tranquilamente na frente da televisão, e agora se me vem e lança uma música que fala isso, ele deu essa bronca em mim, eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu falei, ai meu Deus, eu fiquei super mal, porque... Eu falei, não, mas foi só um lançamento pro carnaval e tal, acabei não deixando essa música entrar em lugar nenhum, mas a gente não entrou pro carnaval, não deixei. Não deixei, porque eu já tava com esse sentimento, de que eu não queria ter gravado. E foi aí que começou também o deslize ali com o primeiro Tiago, porque ele queria ter continuado com a música, sabe? Até o final. Enfim, eu falei, não, a gente tem que tomar esse cuidado e tal, e ele, não, eu sei que tem que tomar, mas de vez em quando a gente tem que falar e tal, porque senão a gente vai ficar pra trás e tal. E aí foi uma coisa que eu acho que ele foi ficando meio assim, porque ele queria ir pra um lado mais festa, e por isso que eu acho que ele acabou querendo... até se desligar da dupla, pra ele poder ter essa liberdade de falar o que ele quisesse, mesmo nas músicas, sabe? Porque eu sempre quis ter esse cuidado, mesmo, sabe, com o nosso público. Quando ele entrou, ele tinha a mesma cabeça que eu, a mesma. Então daí eu falei, ai, que bom que ele pensa como eu, que a gente tem que ter esse cuidado, né, em relação ao público. E desde então a gente sempre quis ter esse cuidado mesmo. Eu até, eu lembrei agora que eu assisti essa semana um podcast, um compositor, e que se tornou um dos maiores cantores do Brasil, o Thierry. Thierry, foi o do Pionti? Exatamente, e ele fala que um outro compositor, que eu não lembro, não tô me recordando o nome agora, falou pra ele um dia, uma dica nas composições, né, pra ele, ele disse, cara, eu te amo, são infinitas as maneiras de falar eu te amo. Então, ele falou, eu levo isso pras músicas, né, pra na hora de compor, eu acho que a gente é assim também, eu acho que, pô, tem várias maneiras de se falar qualquer palavra, qualquer frase, né, você tá num outro contexto, talvez, e a gente leva muito pra isso, né, tipo, o que acontece na balada fica na balada, se não, se a turma fala nada, se não a casa cai pra todo mundo. É um assunto sério, é uma traição, um negócio, mas a gente consegue trazer ela de uma maneira leve e dançante, que se torna uma brincadeira até engraçada, né, eu acho que a gente sempre busca esse lado de tentar levar pra uma descontração. Eu acho que a gente tem que ter muita, pensando aqui, tem que ter muita preocupação com a imagem, né, é compreensível, por exemplo, que um cara como, ou com um cara como Gustavo Lima, ou Luan Santana, Luan até menos, inclusive, fale sobre balada e namoro, porque o tipo de público pra qual eles cantam, é um público que vai pra balada e vai pra namorado. É compreensível, por exemplo, o Zaneta Cristiano, né, que falam muito sobre bebida, né, eles têm essa questão, eles investem muito nessa coisa da sofrência. Então, na verdade, quando vocês estão fazendo música, como o próprio Daniel pontuou, você não espera isso vindo, esse tipo de comportamento vindo de vocês. Até mesmo porque, você tava falando, você tem duas filhas, aliás, você vai ter uma dupla setaneja, gente. Ah, pelo amor de Deus. Será? É, é, acho que, assim, não quero ser moralista, mas acho que existe uma responsabilidade, assim, na hora de você cantar, ou não? Existe, ainda mais depois que eu virei mãe, mais ainda. Assim, eu fico, até a própria música viralizou mesmo, que fala, não tem maldade nenhuma, na verdade, assim, pra criança escutar, a criança não vai interpretar o pé da letra, o que tá querendo dizer ali. Tanto que eu peguei minha filha, gravei vídeo dançando e tal, só que mesmo assim, eu comecei a pensar, falei, meu Deus, acho que eu vou parar de gravar vídeo com elas dançando essa música, porque pode ser que as pessoas caiam matando em cima de mim depois, querendo me, como é que é agora? Cancelar. Cancelar. Me cancelar, vão me cancelar, porque eu tô colocando as meninas pra dançar, sendo que, ao meu ver, não tem uma maldade explícita ali, falando um palavrão, uma coisa do tipo, assim, mas, enfim, mesmo assim, a gente tem uma responsabilidade maior depois que a gente vira pai e mãe, viu? Sim. Eu acho até que, por exemplo, algum tipo de brincadeira, até uma pequena, muito, entre aspas, maliciazinha, acho que dá até pra entender. Eu era moleque quando os secos e molhados cantavam vira, vira homem, vira lobisomem. Mas você entendia? Não, lógico que não. Nem eu. É, então. Nossa, eu matava de dançar. Os mamonas, eu ia falar isso, da suruba, tá? Nossa, quer mais mamonas, a gente não entendia nada. Ah, é? E me matava, gente. Era legal ver aqui lá. É o Tchan, eu colocava o shortinho aqui, ó, e me matava de dançar, entendeu? E não tinha maldade nenhuma, e minha mãe, nossa, minha mãe comprava e deixava a gente, porque a gente se divertia tanto, sabe? E eu não via maldade, a gente não via mesmo. Porque você tem essa coisa do duplo sentido também, né? É. Agora, algumas canções são muito mais explícitas. É. Eu acho que tu tem que saber muito bem o que você tá fazendo, né? Se o cancelamento vier, você tem que ter argumento pra... Pra acabar com aquilo. Se tu vier te perguntar agora, se tu não tiver o que falar, aí tu merece ser cancelado mesmo, né? Porque, é que nem a gente fala, sobre preconceitos, sobre vários temas, a informação tá na palma da nossa mão hoje em dia. Basta você querer aprender ou não. Então, é um dever da gente, é uma obrigação da gente saber sobre todas as pautas, sobre tudo que tá acontecendo no mundo. Pra se acontecer alguma coisa, a gente tem argumento de rebater, né? É. Hoje tá muito mais difícil, né? Tá mais difícil. O que você vai falar tem que se tomar cuidado, né? Você faz uma música, você pensa que você não pode ofender um, não pode ofender o outro. Mas é legal, cara. Eu acho legal porque são feridas, são dores que muita gente... Passou a vida inteira. Sim, sim. Que hoje tá ganhando voz, né? Porque a gente não... É, exatamente. É, a gente não... A gente não passou por isso, então a gente nunca vai sentir a dor do outro, né? Ter essa empatia. E hoje em dia, né? É. Aí não entende também. Acho que tem uma questão cultural aí, né? Eu lembro uma vez eu entrevistei o Gilberto Gil e o Titãs de Chororo, ela tá muito estourada, assim. Então, falando de 1991, né? E o Gil tava num período que ele não tinha um sucesso popular, né? Não era aquela coisa que já tava tocando direto nas rádios, como tocou, se eu quero um xodó ou real, se eu quero qualquer outra canção. E o Gil falou uma coisa muito bonita, que ele falou assim, eu gostaria de fazer uma canção como o Titãs de Chororo faz, mas eu não sei. Eu não sei fazer isso, eu não consigo. Essa não é a minha história, não é a minha essência, né? Então eu acho isso muito legal, assim. Quando vocês fazem alguma coisa, e eu percebo no trabalho de vocês, vocês fazem a essência de vocês. Isso eu acho fantástico. É. A gente sempre tenta buscar algo diferente, né? Inovar em alguma coisa, misturar algo que esteja em alta agora, enfim. E ver o que vai dar, mas a gente sempre mantém a nossa essência. Porque se for pra fazer algo completamente diferente da nossa essência, não vejo sentido em continuar, entendeu? Porque eu acho que é uma vida, não é uma vida fácil, as pessoas pensam que é uma vida de glamour, tá? Gente, pelo amor de Deus, a vida é super cansativa, é gostosa, tudo paga, a gente estando em cima do palco recebendo o carinho da galera, o público cantando, paga. Nossa, isso é maravilhoso, sabe? Não há o que pague esse amor de graça que vem da galera pra gente. Mas é uma vida muito complicada. Principalmente depois que você vira mãe, realmente, se você deixar, a filha, ela não vai, você tem que deixar e não tem o que fazer, você tem que trabalhar. Vai pra estrada. Exato, uma vida que é perigosa, a gente tá sempre em risco, na estrada, em avião, em qualquer meio que você decidir. Então, eu acho que tem que valer a pena, tem que fazer sentido pra você, entendeu? Você não pode estar ali por dinheiro. Tem que fazer sentido. Você tava falando de avião, infelizmente eu tenho que tocar nesse assunto, mas teve a questão da Marília Mendonça que morreu num acidente de avião. Você acha que mudou a maneira que hoje os artistas setanejos veem também essa rotina estafante de shows, assim? Eu acho que as pessoas passaram a ter mais consciência, assim, em relação a fazer aquela tal da dobradinha, fazer três shows na noite, pegar avião de madrugada e tal, naquela loucura. Eu acho que as pessoas passaram a ter muito mais cuidado em relação a isso. Eu acho que a maioria passou a ter mais cuidado. Não vou falar que isso é uma coisa que não mexeu, mexeu com todo mundo. Eu acho que todo mundo passou a ficar com mais medo, até de arriscar de depois, ah, fez o show, quero ir embora no mesmo dia. Muita gente fazia isso. Não, eu só durmo na minha casa. Eu vou pegar um avião, vou lá pro outro lado do Brasil pra dormir em casa. Acho que as pessoas passaram a ter mais consciência de, opa, vamos de dia, vamos estudar mais o caminho, vamos perguntar se o piloto realmente viu o plano de voo direitinho, pra não ter risco dos fios e tudo mais. Eu estava conversando com um piloto esses dias que eu peguei um avião e ele estava falando, ele falou assim, os fios são os terrores dos pilotos, porque não dá pra ver, infelizmente. Então você tem que olhar, você tem que olhar mesmo todo voo, porque isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um mesmo. mesmo se você não olha o plano de voo, você não vê que tem o fio ali, porque não dá pra ver mesmo. Que judiação, né? Então, ai, mexeu, mexeu com a gente, mexeu, sim. Nossa, eu por um momento falei, será que é isso que eu quero? Meu Deus do céu, eu não posso. Eu tenho duas que dependem de mim. Será que vale a pena? Sabe? Nossa. Mas aí depois a gente... Eu sou um pouco mais frio nessa parte. É mesmo? Me comoveu muito, me comoveu a morte do Cristiano e tudo mais. Mas eu sempre... Claro, a gente toma um certo cuidado também, né? Então foi de carro, foi de ônibus, foi de avião. Todos os pais. Tem artista que morreu dentro de casa, tropeçou no sofá, caiu, bateu a cabeça e morreu. Sim. Então, cara, é o que você sempre fala, eu aproveito muito a vida, eu aproveito muito cada dia, né? Dou muito valor, muito grato a tudo. E se for pra ir embora, que eu vá feliz, né? Fazendo o que eu amo, que é cantar. Mas muda muito. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, saber onde a gente tá indo, como a gente tá indo, prevenir do pior. Mas assim, eu sou mais tranquilo, não vai deixar de fazer. Foi exatamente o que eu fiz no final das contas. Eu falei, eu não vou deixar de fazer, vamos lá. É o que eu amo fazer, eu vou ficar infeliz dentro de casa, não adianta. Então vamos lá. E foi aí que eu decidi continuar mesmo, né? Você estava falando disso, qual é a pior parte da vida na estrada? É a comida, é o hotel, qual é? Eu acho que é a saudade da família mesmo. Exatamente. É. A gente não tem datas comemorativas, né? Tipo, pode estar fazendo show ou não. Se não estiver fazendo show, você vai passar com a sua família. E no início é muito triste, né? Quando você vai pra estrada e se depara que esse é um dos obstáculos que você vai ter que passar. Os aniversários, os casamentos dos melhores amigos. Isso tudo. Você vai falando, meu Deusinho aí, o Natal, teve nota de Natal da gente tocar, sabe? Sério? E falar, nossa, e aí? Será que... Então a gente tem que lidar com isso. Porque todo final de semana tem algum acontecimento que você não participou. Você pode ter certeza que tem algum que você não participou. E acontecem vários desses ao longo do ano. Começo, eu também ficava mal. Só que depois eu falei, faz parte, a hora do trabalho. Aí você entende que é a tua missão, né? É a sua missão. Se não for eu que vou fazer, alguém vai fazer e alguém tem que fazer esse papel, né? Sim, exatamente. Então acho que é a saudade da família, com certeza. Porque o hotel, a gente é super de boa. Mas super. Ele é simples, igual o Zinho Mini. A gente não liga mesmo, sabe? Que seja limpo o lugar. Será que eu lembro da nossa história inteira? Acho que a gente nunca falou, ah, não vou ficar nesse hotel. Nunca. Acho que nunca. E olha que a gente já pegou as quebradas. Cara, tendo um espacinho pra gente poder... Eu peguei um em Apocarana, que eu dormi encolhido na cama. Então tem as cidades menores, né? Que daí não tem estrutura. Você vai querer, ah, não, vou ficar em tal cidade, vou andar 150 quilômetros de van na hora do show pra ir. Caramba, vamos minimizar risco, vamos ficar ali na cidade mesmo. Nossa vida já é uma caixinha de surpresa, é uma adrenalina total. Eu não ligo, gente, sério. Cara, experiências novas. Você sabe que eu tenho uma amiga que, obviamente, é diferente, mas ela sempre fica no hotel de uma determinada rede, porque os quartos são rigorosamente iguais. Então se ela acordar no meio da noite, tem aquele pesadelo e fala, bom, o seu ambiente é familiar, é, é... Ah, eu não tenho neuro com isso aí, não. Cara, mas é muito legal as experiências na estrada. Por exemplo, esses dias a gente tocou em Colniza, no final do Mato Grosso. É cansativo de ir pra lá, não tem estrada pra chegar, a escada é de terra só. Nossa. Então você vai ou de avião, nosso ônibus não tinha nem como ir de ônibus pra lá, né? E são poucos eventos que acontecem na cidade. Cara, a gente foi, a gente foi tão bem recebido. Ai, que delícia que foi. Aquele carinho é tão gostoso, é tão renovador, é um exemplo, assim, sabe, de que tudo vale a pena. Provavelmente eles falaram assim, vocês conseguiram chegar, né? É, cara, que bom que vocês vieram. A gente sentiu esse sentimento deles mesmo. Obrigado pelo convite de vocês. Cara, foi muito gostoso, muito, muito. E foi uma das cidades mais longes que a gente já tocou, assim, pra gente chegar até o lugar, né? Realmente demorou pra gente conseguir chegar até o lugar. Elas são mil e poucos quilômetros de Cuiabá pra Colniza. Caramba. Mato Grosso é muito grande. É. Mato Grosso é enorme. Aqui de São Paulo, ele dá uns três mil e poucos quilômetros até Colniza. Caramba. E essa é a questão, não tem a estrada pra chegar, a estrada de terra só, né? A última cidade que tem asfalto, eu acho que é Juína, e daí são 300 quilômetros de estrada de chão. 300 quilômetros? É. Cadê o quê? Umas quatro horas e meia de viagem. É, teve uns meninos da equipe que foram de caminhonete pra levar o equipamento e eu acho que demoraram seis horas e pouco. Cacetada. Então foi longe, mas é super gostoso, assim, é uma caixinha de surpresas mesmo, nunca é igual, nunca é uma cortina. Só na boa você não tem história pra contar, né? É, exatamente. Ah, eu adorei. Eu lembro que quando eu fiz uma matéria de sertanejo, foi esse show, era um show do Fernando Sorocaba em Apucarana, não tinha teto no aeroporto, eles pararam, assim, eles estavam de avião, eles pararam numa cidade interior de São Paulo, pegaram o carro e... Ah, em Londrina lá, qualquer coisa fecha o aeroporto, né? Isso acontece bastante. Tem que estar sujeito a isso também, porque pode acontecer, né? Aquele aeroporto é instável, né? É bem instável, o de Londrina. Não sei se aquela região ali... O alto lá, né? É, da onde eu vejo ali, do meu prédio, que é bem alto, a gente vê, assim, no dia que tá chovendo, assim, não dá pra ver nada. É tudo branco, assim, do outro lado da rua você já não enxerga nada. Aí você já olha, você fala, quem vai voar hoje? Não vai voar. Não vai voar. Não vai voar. Mas aí que entra a parte da responsabilidade que nós tava falando sobre acidentes e tudo mais. Cara, não dá. Não dá. Não dá, não dá. É. E tudo bem, vamos dar um outro jeito, acho que a gente sempre faz de um limão uma limonada. Cara, não tem como, não tem como. Segue o baile, vamos tentar de outra maneira reverter essa situação, mas... Tem coisas que não tá no nosso poder, né? É. Vou terminar. Viralizou, remedinho, depois vem o quê? Vem um EP. Boa pergunta. Estamos pensando, tá tudo gravado, mas eu acho que vem mais uma animada mesmo, pensando agora em carnaval que tá chegando. E eu acho que vem uma das boas daquelas lá que a gente gravou animada, né? Provavelmente a gente lança em fevereiro. Sim. Quantas vocês gravaram? A gente gravou sete músicas. Sete? Sete. Mas vão ser lançadas as sete. Vai ser uma EP, né? Sim, sim. Cada uma... A gente vai lançar single, né? Uma separada da outra, porque antes da pandemia a gente gravou um DVD com vinte e poucas músicas. Vinte e duas ou vinte e três. E cara, com o lançamento hoje em dia, tipo, se tu lançar tudo de uma vez acaba não tendo atenção nas músicas, né? Sim. E a música é uma obra de arte, ela precisa ser apreciada, né? Uma atenção especial. E acaba que se você for lançar de dois em dois meses, vinte músicas, vai dar quarenta meses com aquela mesma imagem e cansa. Então a gente optou por fazer... A Viralizou já foi um single, né? Então a gente optou por gravar agora menos músicas e lançar de dois em dois meses elas pra gente poder aproveitar cada música melhor. E quando tiver acabando de fazer esses lançamentos, a gente já grava outro projeto. Maravilha. Obrigado, Taeme. Obrigada a você. Obrigado, Thiago. Muito obrigada e conta pra gente. Com certeza. Foi uma honra ter entrevistado vocês. A honra toda nossa. Nossa, obrigada por te ver. Obrigada mesmo. Bom, acabamos de assistir a entrevista deliciosa com Taeme e Thiago. Assina o canal, dá o seu like e nos acompanhe. Assina o canal, dá o seu like e nos acompanhe.